Fala de amor com os corpos, show! Vamos ver se a gente tá trocadinha com o Chiro Closete! Tô parado aqui no posto, mas eu não tenho atitude, eu suspeito, mas escute agora É que eu marquei com ela aqui, porque tava assim, pô, que ela nem me tá chegando aí Tô pensando bem, tô achando que é lá, e eu só tenho essa luta de ser Tudo que eu tinha pra gastar com ela, arroba, arroba, ente e chão Esse segredo eu vou gastar com o mal, esse grão da reserva pós eu peço o carro Santo no vidro deixa pra beber, até ela aparecer, arroba, ente e chão Esse segredo eu vou gastar com o álcool, esse grão da reserva pós eu peço o carro Santo no vidro deixa pra beber, até ela aparecer, arroba, ente e chão Tô pensando bem, tô achando que é lá, e eu só tenho essa luta de ser Tudo que eu tinha pra gastar com ela, arroba, ente e chão Esse segredo eu vou gastar com o álcool, me tirando a reserva pós eu peço o carro Santo no vidro deixa pra beber, até ela aparecer, arroba, ente e chão Esse segredo eu vou gastar com o álcool, me tirando a reserva pós eu peço o carro Dos outros no vidro deixa pra beber, até ela aparecer, arroba, ente e chão Você veio pra me fazer feliz Minha vida tá legal Fazendo fruto do amor Tudo de bom pra mim, vai comigo, hein Menina, criança linda E o amor tá bonito Especialmente o Adreno Reis, que gosta demais da Adreno Reis Roço vai, Roço vai, Roço vai sim Eu me pedindo, caral Menina, beleza Me traz tanta emoção É meu céu, é minha estrela Vou contando o meu coração Me encher de alegria Brilha mais que o sol E se eu vou gritar teu nome O nome dela é Carol Carolini Carol Carolini E você veio pra me fazer feliz A minha vida alegra Nasceu no culto do amor Para sempre eu vou te amar Menino, criança linda E o amor tá bonito A vida te fará feliz Eu te amo até o infinito Carol Carolini Carol Carolini Menina, beleza Que me traz tanta emoção É meu céu É minha estrela Eu vou contando o meu coração Eu te faço com amor Tudo fica perfeito Obrigado 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 Por isso eu vou gritar teu nome O nome dela O nome dela é Carol 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 O nome dela é Carol O nome dela é Carol O nome dela é Carol Eu vou esquecer Não tiver o coração no lugar A mão do copo e o cotovelo no balcão Ele acendo É fraco o seu João Até tenter Não consegui me segurar E meu otário Sabe como ela tá Alô Meu óculos Meu óculos Eu dou um goleçado Eu dou um goleçado Minha vida parou E até lá dor Aí que eu vou bebendo E seu João Enriquecendo Aqui só o nardinho do caramba Eu dou Coração não entendeu Que acabou Aqui só o nardinho do caramba Eu dou Desenquecendo Senão eu vou morrer Se eu for Aqui só o nardinho do caramba Eu dou Aqui só o nardinho do caramba Eu dou Aqui só o nardinho do caramba E o esposo da Lenda Ilza Alô Alô Se não eu vou morrer De amor Eu faço um bichinho O nome dele é Risca Neto É choral Risca Risca A mão não come Pelo lindo no balcão Meio de acendo A enferma e seu João Até tenta e não consegui me segurar E me voltar Saber como ela tá Cada copo que eu olho É o nosso que eu tomo Eu dou um goleçado Eu dou um goleçado Meio de acorde Para todos Cada hall Alô Guarda o Amor E seu João Que cresceu Ah que saudade do caramba Eu tô O coração Eu vou me perder o que acabou Ah que saudade do caramba Eu tô Então desequ celebrities Simbora Vou morrer De amor Ah que saudade do caramba Eu tô O coração Eu vou me perder o que acabou Eu nunca amo, eu tô Eu não sei que eu sei o arzinho Eu não vou morrer de amor De quem é culpa? É minha de novo Sucesso, senador Eu não sei o ar, eu não sei o ar Cheiro pra roubiu, sai a galera de São Luís Cheiro, cheiro Exagerado, senhor Eu não sei que eu Sou preto e funcionários Outros abraços que me deram Eu quero conhecer de mim Eu sou um mundo que não muda Minha cabeça não ajuda Procura, doutora E que cidade a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você subiu Mas você subiu Assim por ver se o que não tem mais cura E agora de quem é a doutora E agora de quem é a doutora Como se o amor de Deus E esse sorriso A tua é minha por me apassionar por eu Não veja que eu não tô falando com você Eu tô parada no meio da rua Eu tô mudando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não veja que eu não tô falando com você Você não entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Sou eu Me apaixonei pelo que eu entretei de você O rastro para o chegador A partir do meu ventinho Ai, paixão Sempre, sempre envolvente Eu tô parada no meio da rua Eu tô parada no meio da rua Você que eu Sou o primeiro dos lugares E alguns abraços Eu tô parada no meio da rua E o que vai ser de mim E meu assunto que não muda E a cabeça não ajuda Tortura, tortura E que chistão e a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Eu só queria ter você por perto Essa pessoa se sumiu Essa envolveu a seu que não tem mais cura E agora de quem é algum, já de chuva? Aconteceu a cordeira sem sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não veja que eu não tô falando com você Tô parada no meio da rua Eu tô andando no meio dos carros Se você, a vida não continua Não veja que eu não tô falando com você E quem entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço? Aconteceu a ideia disso Me apaixonei pelo que eu entrei de você Oi? Manda um homem comigo sim Muito bem, eu vou te ver A gente não me conta Só no chão tem pra encercer Desculpa a visita Resolvi te falar Tô fim de você Se não querer você vai ter que ligar Eu vim acabar Conversa Vizinho de barra Vizinho de barra Divulga aí, Adriano Reis Carinha saca Namora comigo Vai por mim quando eu não sou um tempo Se reclamar você vai casar também O meu Moisés Namora comigo Vem por mim quando eu não sou um tempo Se reclamar você vai casar também O meu Moisés Tem Coração é meu O meu Moisés Eu vim acabar com essa sua Vizinho de barra 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 Vai namorar comigo sim Vai por mim quando eu não sou um tempo Se reclamar você vai casar também O meu Moisés Obrigado meu Moisés Coração é meu O meu Moisés Também Vai namorar comigo Vizinho de barra Vizinho de barra Galera lá do Chical Já já nós divulga a agenda nossa O meu é seu, o meu é seu também Quando mora comigo, sim, sim Que é a gente, bom dia, a gente Eu tô sentindo a falta de ouvir tua voz Você tem lição da forma de nós Já sinto o cheiro do seu perfume O meu telefone toca e eu penso que é você Divido quem engana e não quero atender O que será que está fazendo agora? Toma no sinal, vai dizer que tá bem Não manda nenhum usar, mensagem no Face É qualquer rei de social Toma no sinal, vai ir com o seu 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 E com que rede sozinha Chora não, bebê Isso aqui na casa parece vazio Com ele é refrão, André Mauve No rocinho em cima, fora tá fazendo frio E você nem aí, nem aí A madrugada eu não consigo dormir Você fica em casa e pode ir no bar Já só desce mais uma cachaça pra mim Quando manda assim, comecei ao limar Tomando se nada, sei que está bem Me liga, cobra, me tatufaça Marcinho do Rocha E sua esposa curtindo com a gente, menino O Marcinho está com a esposa hoje? Com a esposa hoje Olha, rapaz, quanto tempo Cheiro, meu amor Marcinho, esposa, abraço Eu tô perfeito de sanciar Arrancha aí Eu pensei que você não era casado, não É sim, casadíssimo Brincadeira, Marcinho do Rocha, brincadeira, né? Mas agora que eu já sei Ela não vai mais voltar E pressão, louco, tu é louco Sem querer, querendo, eu te liguei Estou sozinho Meu sonho não tá com problema no espelho O ano dessa é um sinal de desculpa Mas já que me atendeu, escuta Deixa eu passar de minuto Vou lhe desengar na minha cara Música 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 Sem querer, querendo, sem ninguém Estou sozinho, eu só vou voltar O ano de Deus é um sinal, desculpa Mas já que me atendeu, eu sou Se eu passar de um minuto, pode ter esse encargo Na minha cara Então tô saudando nosso beijo gostoso É saudade, é desfigado É saudade nosso beijo gostoso É saudade, deixa eu pathetic Isso que tá me fazendo amor É saudade nosso beijo gostoso É saudade É saudade nosso beijo gostoso Vamos saudade De um donzinho ainda fazendo amor Humildo show Humildo show Sem querer, querendo, sem ninguém Estou sozinho Meu celular tá no palco É verdade É verdade Deixa eu fazer o bug rosa pedindo Somos são um veneno que vai na alma Vamos dar um cheio também à galera do Franco Com a gente junto do estado com o Robinho Show Eu sabia quantas moleque Mas o santo desconfia Eu sabia Seria do meu ser E a grande mentira Eu sabia Ali as suas amigas não eram mais Vamos ao vivo, menino Vem comigo Eu sabia Eu sabia E essa beleza nunca foi de raça Trocava o seu nome pra esconder a paz Trocava o seu nome pra esconder o teu copo Trocava o seu nome pra esconder o teu copo Vou de raça E a sua beleza não era favora o meu ser João vai ter que me dar que me dar o meu ser Padrinha do meu ser Podida do meu ser E a sua beleza não era favora o seu nome pra esconder o seu nome pra esconder o meu ser Por isso era gostosa na cama, Aterraram com vida, Nas e coração. Casa Amarante do Brasil! Eu vou de amor! Eu sabia que quando a escola é demais, O santo desconfia. É verdade! Eu sabia que a liga e suas amigas não eram normais, A galera do Chicao tá com a gente, hein? Eu sabia que essa beleza nunca foi de graça, Tocava o som pra esconder a farsa, Que brincadeira sem graça. Bandida, traíra, falsa e mentira, Falta eu te encontrar, Fugiosa! Será maquiada, não me engana, Por isso era foda, bandida, Traíra, falsa e mentira, Falta eu te encontrar, Fugiosa! Eu sou malvivo no Facebook, Divulgaria dentro do rei, Fugiosa! Fugiosa! Fugiosa na cara, Tanto mais perdida, Faz meu coração, Te amar, O rosto franco, Segredor! Olhando o som pra falar de amor, Fugiosa, seu coração! Fugiosa, que valha o meu coração! Fugiosa! Fugiosa, que valha o meu coração! Vai mais parar, Eu olhando no espelho, Não consigo mais viver, Sem mim! E só, A vida não tem graça, Parece que nada se encaixa, Só, Vim aqui, Estou no começo, No fim, Vai, Vai, Eu vou te amar, Por mais umas mil vidas, E você supir, eu te acho de novo Eu vou te amar por mais duas mil vidas E você supir, eu te acho de novo Eu vou te amar por mais duas mil vidas E o vinte e quatro, agora do nítio nascimento do Túnico O homem do show é Pedro Augusto Se tem vincidadão E o som, a vida não tem graça As meninas não se encaixam só E aqui, o que só O som, o som, o som, o som, o som Eu vou te amar com mais umas bebidas Eu vou ser subi e eu me ensino Eu vou te amar com mais umas bebidas Eu vou te amar com mais umas bebidas Eu e a Lani Silva, nós dois aqui no balde Eu vou te amar com mais umas bebidas Mochete, pessoal, Carlinhos dos Teclados Carlinhos moraram, é seu Carlinhos Ei, Carlinhos Só que me falo, tava agora E só, só, a vida não tem graça Se você acha que é paixão, eu sei graça Mais uma de Silva do Salles E na volta eu tenho corrazão, prepara aí Ei, sim É paixão Silva do Salles Meu amor Confia em mim Vou te amar Bora cá, voltinho Vou te amar Vou te dar O que precisar Vou te amar Vou te dar Vou te dar O que precisar Um beijo, meu irmão Um beijo, meu irmão Um beijo, meu irmão Onde ele é Cláudio e ele é na barra Vem comigo, Cláudio Vendo assim É o meu flor Meu amor Tem que pensar Vou te amar Vou te dar Vou te dar O que precisar Vou te amar Vou te dar O que precisar Um beijo, meu irmão 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 Cabotinho Marinho de Buriti Logo do sol Junto e misturado Vamos para a Cabotinho, Marina E a Gachoeira Fala de amor Humildo show Humildo show Meu amor Confia em mim Vou te amar Até o fim Vou te amar Vou te dar O que precisar Vou te amar Vou te dar Vou te dar O que precisa Aí, meu irmão Vamos funcionar Já O meu irmão Um beijo, meu irmão Um beijo, meu irmão Vendo assim Minha dor Meu amor Tem que pensar Vou te amar Vou te dar O que precisar Vou te amar, vou te dar, vou te dar, vou me precisar, vou... Um beijo bem bom, um beijo bem bom, um beijo bem bom, um beijo bem bom. Para falar de amor. Eu só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois é que não dá Você vai me odiar Se eu vim te contar Que faz a pena Divulga lá, divulga lá Eu nunca vi Visto na vida e se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Eu quero atrapalhar A você Eu penso que eu pago É nunca ser uma da divindade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lá Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser uma da divindade Ninguém me respeita Amante não vai ser fiel Amante não vai ser fiel O F.C. de mim Amante não vai ser fiel Não digo não, meu bem Tudo certo Brasil, os coraçãozinhos Se a família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou querer Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Eu quero atrapalhar Eu quero atrapalhar Tá boa, caixão, vai? O meu show Eu penso que eu pago É nunca ser uma da divindade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lá Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser uma da divindade Ninguém me respeita Ninguém me respeita Essa cidade Amante não vai ser fiel Amante não, meu bem Amante não vai ser fiel Amante não, meu bem O cheiro da galera de Anabrus A bem que tá com a gente Alain de Silva Deixa eu te misturar, minha Deixa a varinha Nas parceiras de André A gente, sabe Galera em peso Mato Roma E toda a região Junte misturado Agora um chama Já sou Um dia por você vai voltar Desenvolvendo o meu lar Te amo, te quero Não me dá mal Começou o nosso amor a acabar Sei que tudo o que eu queria Não dá muita explicação Viva Deus aqui comigo, por favor Não adora de me enxerga e é tão barato Não deixou o meu bem de morar Desenvolvendo o meu lar Te amo, te quero Não me dá mal Não deixou o nosso amor a acabar Sei que tudo o que eu queria Não dá muita explicação Viva Deus aqui comigo, por favor Não adora de me enxerga e é tão barato Não adora de me enxerga e é tão barato Não adora de me enxerga e é tão barato Não adora de me enxerga e é tão barato Não adora de me enxerga e é tão barato Não adora de me enxerga e é tão barato Não adora de me enxerga e é tão barato Não adora de me enxerga e é tão barato Não adora de me enxerga e é tão barato Não adora de me enxerga e é tão barato Não adora de me enxerga e é tão barato E me pelamos irão, mandou me dar Amor é seu mar, amor é seu mar E me pelamos irão, mandou me dar Amor é seu mar, amor é seu mar 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 Não tem nada E não tem sentido ver E não tem sentido ver O nome é gostoso e não chegou O nome é gostoso e não chegou Pra você dançar Vai, doido Vai, doido Vai, pinete, joga Vai, pinete, joga Vai, pinete, joga A minha mesa Tá bom demais Demais Semelhante A minha mesa Tá bom demais Demais Semelhante Tem gente Tem gente Tem gente Amarate Tem gente É boa É boa É boa Fera dos teclados Dos teclados Porra assim Porra assim Porra assim O cigarro é o cigarro, o cigarro é o doce Fala que eu estou assim Nossa, eu me desqueci pra assistir Amor, agora tá pegando, as minhas mãos dançam É uma alegria, é uma alegria se vive Amor, agora tá pegando, as minhas mãos dançam É uma alegria, é uma alegria se vive É um mexe, é um enralar É um esfrega, esfrega mamãe O cigarro é o cigarro, o cigarro é o cigarro Coloquei a da vela na mesa de frente Vira pra mim, eu vou te mostrar A nova sensação, o sol do Maranhão Vira pra mim, são seis anos Seis anos, o homem do sol em casa Maranhão Coelho cheio A alegria, são, 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 são O nosso especial, nosso amigo Adriano Reis Está com a gente, hein? Isso, Caneto O Zênio, o mocheiro, o Zênio, cheiro, cheiro Matheus, cheiro Dizendo O Fera dos Teclados O Fera dos Teclados O Fera dos Teclados O Cheiro Passou, o Bete O Fisca O Zênio, todo mundo O Zênio, o Zênio, o Zênio O Zênio, o Marrocha, dança O Zênio, o Zênio, o Zênio O Fera dos Teclados O Zênio, o Zênio É pra dançar O Fera dos Teclados O Zênio, o Z hoo N CLOU O Zênio, o ZOOM Corre da manhã, chique Música Música E depois Carlinhos do Ceglano Carlinhos do Ceglano Moral do Ceglano Avança aí Humildo Jô Cavazes do Ceglano Se eu quero pegar a mulher, vai só trolando ela Aniversário da Casa Amarante do Brasil Fala assim, fala assim, fala assim, vai gostar sim Me mata a menininha descendo o muro, onde a gente se pegou Que ela sofre, joga lá pra mim, onde a gente se pegou Só eu confesso, eu não te grana, mas quero que você, 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 oh, 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 oh Eu vou abrir o seu amigo, o Marcelo, o Rodrigo, que é meu médico, a carona, que eu ganhava, que trazia, que gostava, do doceiro e só foi meu. Eu vou abrir o seu amigo, o Marcelo, o Marcelo, o Remo do Rio, que é meu médico, a carona, que eu ganhava, que fazia, que gostava, do doceiro e só foi meu. Mas a gente não se deixa Rosinha, joga de volta Com fã na cachaça Rosinha, joga Rosinha, joga Rosinha, rosinha, rosinha Pô, pô, pô Romilho do chão Romilho do chão Só eu confesso Eu não te engano Mas quero que você Não se pula nada de mim Não, não Cheguei aqui Eu vou no frio Seu amigo O Nascendo O Rodrigo Que é o meu neto A carona Que eu ganhava Que trazia Que gostava Tudo se lhes acontecer Eu vou no frio Que leva o lugar e o lugar Mas a gente não se larga As coisas tão melhorando, né? O Brasil da Guarda hoje, hein? Que isso? A gente abruta e manda com fã na cachaça É o lugar e o lugar Mas a gente não se larga A gente abruta e manda com fã na cachaça É o lugar e o mesmo lugar Mas a gente não se deixe A gente abruta e manda com fã na cachaça A gente abruta e manda com fã na cachaça A gente abruta e manda com fã na cachaça Eu tô solteira e feliz, amor Eu tô solteira Eu tô solteira e tô feliz Só não me enxergo Na vida que eu sempre quis Eu tô solteira Eu tô solteira e tô feliz Na vida que eu sempre quis Pessoal, segurança, apertamento de som Segurança! Ui! Ui! Cheio! Remédio tá solteiro Tô morando e tomando gê 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 Não quero compromisso Eu não nasci pra isso Tô vivendo cheio de gás Todo doce e virando Mas que vida boa Do sorrido atuar Eu tô solteira Eu tô solteira e tô feliz Só não me enxergo Na vida que eu sempre quis Eu tô solteira Eu tô solteira e tô feliz Na vida que eu sempre quis Eu tô solteira Eu tô solteira Tô morando e tomando gê 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 DJ, eu tô solteira, tô solteira e tô feliz, já do uísque, DJ, essa música. Eu tô solteira, tô solteira e tô feliz, já do uísque, DJ, eu tô na vida que eu sempre quis. A melhor salteira, bifocada, rubi no chão. Vê, chique, Brasil. Ai, mamãe, vem sarrando e quicando, mas eu venho. Sarrando, 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 sarrando. Que já existe. Vem, 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 vem. Sarrando, 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 sarrando. Sarrando, 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 vamos escorrer. O Fera dos Teclados. Você é o nosso pior panorama da Ave Maria. É muito difícil, rapaz. Mostra a história do Fera dos Teclados. Nossa raia, gente. Rubi no chão. Tô com foto de moleque, eu explico, mano, mano. Só que tampou ser de medo, vou mexer no levo a dama. Sarrando, 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 eguigando. Sarrando, 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 eguigando. Sarrando, 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 eguigando. Sarrando, sarrando, eguigando. E aí, comigo, vale! O que já vim até? É na foca, é na foca, é na foca, é na foca, é esperinha. E vai tomar de gosto, vai tomar de frente. Vai tomar de gosto, vai tomar de gosto. Toma de gosto, vai tomar de gosto, vai tomar de gosto, vai tomar... Toma de frente, mamãe! Toma de frente! Já fiz! Agora é tão só! Ela falou que ela é forte, ela falou que é experiente. Toma de gosto, 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 toma de gosto. Vai tomar de gosto, vai tomar de gosto. E aí, o senhor? Vai! Ixi! Sucesso do velhão Amando uma lima do novo, assim desenvolver Amando uma lima do novo, assim desenvolver Só tem que fazer o ano que vai acontecer Vai na PT, vai na PT, vai na PT, vai na PT Vai na PT, vai na PT, vai na Casa Amarante do Brasil, vai na O Especial Brasileira, Amarante do Brasil Amarante do Brasil Amando uma lima do novo, assim desenvolver Só tem que fazer o ano que vai acontecer Estava no ano que vai acontecer E sem você, só tem que fazer o ano que vai acontecer E sem você, só tem que fazer o ano que vai acontecer Vai na PT, vai na 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 Eu vou mandando e você vai obedecendo Vou mandando e você vai me obedecendo Pois manda aí, vai Obedeça Obedeça Eu não mando nem você vai obedecendo Eu não mando nem você vai obedecendo Descendo, 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 obedecendo Descendo, descendo, descendo Ela ligada pra nós, ela é de cima Quem é isso aí, pô? O nome de casa, Mara do Brasil, hein? O Rio do Show! O Rio do Show! O Rio do Show! O Rio do Show! Ela se envolve no sol da explosão O sol que é a explosão Entre a direita e a dor A cana vira e vem pra cima Livre e oriça Ela quer curtir Ela quer beber A chuva dela, que o chino vai assistir O Rio do Show! Vai ao pé descendo Eu vou mandando e você vai ao pé descendo Descendo, descendo, descendo Eu vou mandando e você vai ao pé descendo Descendo, descendo, descendo Descendo, descendo, descendo Reggaeton, reggaeton, reggaeton O fera dos teclados Descendo, 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 descendo Tentando, descendo e você vai ao pé descendo É o novo risco do verão Pra girar o chão E desce Não dá pra resistir E desce, paga de santinha Do clima da mão Vai, desce, sobe, desce Mostrando o seu dom Eu vou de combo de cheque Será que o seu ador? Ah, e as novinhas dançando Em cima do sol Eu vou de combo de cheque Será que o seu ador? Ah, e as novinhas dançando Em cima do sol Eu vou mandar grave pra ver E quero ver o mundo mexer Eu vou mandar grave pra ver E quero ver o mundo mexer É o novo risco do verão Pra girar o chão Não dá pra resistir E desce, paga de santinha Do clima da mão Vai, desce, sobe, desce Mostrando o seu dom Eu vou de combo de cheque Será que o seu ador? E as novinhas dançando Em cima do sol Eu vou de combo de cheque Será que o seu ador? Ah, e as novinhas dançando Em cima do sol Eu vou mandar o chão Chegou 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 Pega-me para a segunda vez Bora que você é Diniz Então, Chiba, Jardim e Silva Chegou Chegou Faz o sinalzinho da amizade Eu já vi, é grande Eu tô maluco É dos teclados É só na altura do meu garrão Convido tudo fechado Você só ralando em mim A hora que faz o que Eu faço quando eu fazer Eu cego Vou te levar pra cama E eu te final Eu pego Eu pego Quando eu terminar Eu pego E quando eu terminar Eu pego 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 Ela se me dá Você fica calmo Quando eu beber Eu não sei só Vai, toma 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 Eu pego O sinalzinho da amizade O sinalzinho da amizade O sinalzinho da amizade Você só me dá Tudo é tudo, carro com o vento, tudo fechado Você só rola o inimigo com o vento, um luz exame Eu faço o que eu faço, eu faço quase um cheque Vou te levar pra cama do terminal Vai, 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 vai Ela fica daqui E a turma da dança ela fica louca Quando eu ver ela ela se sona, vai, toma, 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 toma Amaranchim Garça, amaranchi, vai, amaranchi, vai, toma Toma Tejana da dança ela fica louca Toma Tejana da dança ela fica louca Toma Tejana da dança ela fica louca Faz o sinal de dar amizade Pera dos teclados Faz o sinal de dar amizade Pera dos teclados Dividir Todo o calor dessa chama Chama Tô com a gota toda Eu quero me espalhar Deixa tudo acontecer A noite já chegou Deixa o dia arraiar Deixa tudo acontecer Eu vou Tomando um barri de amor Eu vou Tomando um barri de amor Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Tomando um barri de amor A noite já chegou a ser Rui no chão Rui no chão Rui no chão Como é amor Sempre que alguém te ama Me ama Dividir Todo o calor dessa chama Te ama Tô com a gota toda Eu quero me espalhar Deixa tudo acontecer O tempo não viu A noite já chegou Deixa o dia arraiar Deixa tudo acontecer Eu vou Eu vou Tomando um barri de amor Eu vou Eu vou Tomando um barri de amor Eu vou Eu vou Tomando um barri de amor Eu te arraso do Como é bom demais 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 Você foi despejada no meu coração E vou pagar o preço da decepção Você foi despejada no meu coração A dança da marca Você foi despejada no meu coração Você foi despejada no meu coração Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Música 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 Quero ver meter mais essa dança que passa Sucesso do verão, enquanto o dança acaba Com o show da urbinaia, se liga a banca Dança e ocupação Pa, li, sou E a Globo? Pa, li, sou Pa, pa, tudo, pa, tudo, pa, aí, para o show Rebolou, revolou, 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 revolou Rebolou, revolou, 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 revolou Os nomes viajou Olha a pegada da partida no chuveiro Para o galinho do chuveiro É o bebê tema, se essa doxa aqui faz nada Eu não, se esse é o do verão O chuveiro sinário a se ligar, pagar Se o povo são Fá-lice 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 Rebolou, rebolou, rebolou Rebolou, rebolou, rebolou Rebolou, rebolou Rebolou, rebolou Rebolou, rebolou Rebolou, rebolou O vera dos teclados 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 Obrigado.